Fala aí seu mito, tudo bom com você? É isso mesmo, tá rolando o bug da tirolesa Onde você vai estar com a vida infinita E não vai morrer E vai ganhar vários pontos O bug realmente está funcionando Eu não posso postar lá no meu canal principal Ah Shadon, por que não? Porque se eu postar lá, a chance de eu tomar um strike é muito grande Porque os nossos vídeos lá estão pegando mais de 100 mil visualizações Então a galera com certeza ia acabar vendo esse vídeo E eu ia tomar um strike Então mano, esse aqui é o meu canal secundário Onde eu vou postar coisas do submundo Coisas que eu não posso postar lá no meu canal principal Então mano, já deixa o like nesse vídeo E já se inscreve aqui no canal Porque vai ter mais novidades insanas como essa Que eu vou postar aqui pra vocês sempre mano E também vou fazer uma série incrível de Minecraft aqui pra vocês Tenho certeza que vocês vão gostar Então mano, vocês tem que ficar atentos Que olha como é que funciona Você precisa vir pra tirolesa de Bimasacte Ah Shadon, por que a tirolesa de Bimasacte tropa? Porque é a única que funciona Tu vai vir aqui pra tirolesa e vai desligar sua internet Espera eu dar 99999+, você vai correr aqui ó E você vai lá pra Cachulisca Ah Shadon, por que eu vou lá pra Cachulisca tropa? Porque você precisa de um lançador O lançador tem que estar muito próximo Então, a única tirolesa que você tem um lançador bem próximo é Cachulisca Então tropa, você vai pegar, desliga sua internet e vem correndo Isso aqui é uma forma de fazer bugs Já tem vários bugs de você entrar dentro de pedra, entrar dentro de muitas coisas E você utiliza isso aqui Tropa, isso aqui eu tava vendo no canal gringo O cara descobriu full aleatório Então, voltou o bug da tirolesa Onde você tropa, não vai perder nada de vida Onde você não vai morrer Você vai ficar imortal e invisível Ninguém vai te ver Então tropa, é um bug que tá muito apelão Aproveita antes que a Garena vai remover Chegou aqui, tropa, tu vai ligar a sua internet E o que que tu vai fazer, mano? Vai clicar em usar várias vezes Fica clicando, mano Usar, 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 usar Fica clicando até a sua internet voltar, beleza tropa? Fica clicando aí, ó, exaustivamente Mano, não para de clicar em usar Quando tu clicou, mano Tu vai voltar pra cá, mano Sua Neste voltou Tu vai voltar pra cá Então o que que tu faz, ó Aí tu vai estar usando a tirolesa Tu usa a tirolesa Fecha o jogo, beleza? Tu vai fechar o jogo totalmente E tu vai esperar aqui, mano Em torno de uns 5 segundos a 10 5 a 10 segundos aqui Na parte de fora do jogo Beleza? Tu esperou bastante Agora o que que tu faz? Tu vai e abre o jogo, mano Tem que esperar uns 8, 10 segundos ali Espera 10 segundos, tropa E abre o jogo de novo E mano, se não tiver enganado Vai dar certo, mano Vai dar certo E você vai ganhar muitos pontos Mas toma cuidado, tropa Isso aqui pode dar ban Até agora ninguém tomou ban Porque na verdade é um bug que ninguém conhece até o momento Então, tropa Eu não sei se vai dar ban Então, use no seu risco, mano Você vai lá e você usa se você quiser, beleza? Eu estou mostrando pra você o bug Você usa se você quiser Não recomendo você usar na sua conta principal Tropa Na hora que voltar o jogo Olha como vai estar, mano Olha como vai estar o jogo Mano do céu Olha isso Você vai se movimentando aqui, mano Tu vai mexendo pra um lado e pro outro Mexendo na tela pro lado E você vai se movimentando no mapa Olha a velocidade que você se movimenta Agora, tropa Eu entrei aqui no gás E você pode perceber Que eu não perco nada de vida Então, eu posso ficar aqui do lado de fora E eu vou conseguir dar o buiá, mano Eu vou dar o buiá de boa Porque eu não perco vida Eu posso ir até pra debaixo da terra Mas lá eu não recomendo Você pode morrer eliminado Então, é só você pegar E ficar por aqui de boa Se você quiser desbugar, mano É só tu apertar em soltar-se Mas aí tu vai desbugar Mas vai ficar bugado na tirolesa, hein Se você apertar pra soltar, mano Aí tu vai ficar bugado na tirolesa Você pode ficar aqui, ó Até o final da partida de boassa, mano Pode ficar até o final Olha isso, mano Olha a velocidade que você se movimenta no mapa Mano, isso aqui simplesmente é insano Sabe por que isso aqui aconteceu, tropa? Simplesmente o motivo disso aqui acontecer É porque a Garena tem um modo drone Nas salas dela Então ela acaba dando esse bug Acaba conseguindo fazer esse bug Algumas pessoas Então, tropa Esse bug aqui é hilário Então, mano Deixa o seu like, mano Eu vou fazer mais testes aqui Com esse bug aqui Esse bug aqui é incrível Então, mano Você só vai usar o bug Na sua conta secundária, mano Não usa na primária Pra não correr o risco de tomar o ban Se aconteceu uma vez, mano Se tu usar uma vez Tu não vai tomar ban Porque pode ser que bugou Mas se tu usar 5, 6, 7 vezes Esse bug aqui, mano A chance de tu tomar ban É muito grande Então, evita usar isso aqui Na sua conta primária Apesar que isso é um bug inofensivo Porque você não mata ninguém Você não faz nada com ninguém Mas você consegue dar o buiá Tropa Olha isso aqui, ó Quando você aperta pra soltar Você vai ficar aqui na tirolesa Só porque aqui, ó Tu tá invisível, beleza? Ninguém vai te ver, ó Ninguém, tropa Não tem como Ninguém vai te ver aqui Tu tá invisível E tá comprovado Que você fica invisível Não tem o que fazer Ó, tem um cara ali correndo Não me viu Tá de boa Tropa Tu vai ficar aqui invisível Não tem o que fazer Ó, o cara fugiu pra lá Eu não quis nem saber Eu já usei esse bug Umas 10 vezes, tropa Já usei umas 10 vezes E até agora Minha conta tá de boa Eu usei na minha principal mesmo Porque eu não ligo pra skin Não ligo pra nada Minha conta Ser do europeu Não é muito gemada Então, tropa Eu usei Então, tropa Olha, esse bug aqui É muito da hora Eu também tentei fazer aqui, ó Na tirolesa de Bimazaki Strip Deu certo também Eu fiquei aqui, mano Bugado Mas ninguém vai me ver Tu tem que tomar cuidado Pra você não morrer Antes de conseguir fazer o bug Olha o cara me atirando, tropa O cara tá me atirando E o cara não consegue me matar Por quê? Porque eu tô com a vida infinita Ó, o cara metendo bala Ó, o cara metendo bala Não morre, tropa Não tem o que fazer É, quem tá me atirando ali No caso É o... O bot, né O bot que ele consegue me ver Só porque ele não consegue Me dar ban Me dar dano Porque eu tô com a vida infinita Mano, que isso, mano Isso aqui é muito roubado Mano, deixa o like, tropa Deixa o like Na moral Que isso, mano Que bug insano Meu Deus do céu Então, tropa Olha isso Eu trouxe o bug pra vocês Eu vou trazer vários bugs Igual esse Tenho mais um bug Que eu quero trazer pra vocês Que é o bug do... O planador, tropa Tem um bug do planador Nossa, mano O bug do planador É um dos melhores Que tá tendo, hein O bug do planador É um dos melhores bugs Que tá acontecendo E bem provável Que eu trago amanhã Pra vocês aqui, hein Eu vou trazer pra vocês E vai ficar insano Bora ver aqui, ó E tropa Olha aqui Eu tentei fazer o bug Mais uma vez E olha aonde eu fui parar Tropa Totalmente fora do mapa Que isso, mano Que insanidade Olha a distância Que eu fiquei, mano Eu fiquei muito distante Eu fiquei muito distante Mesmo da safe Olha isso E não tô tomando dano Tô de boa Tô tranquilão Então, tropa Com certeza É tirar aquele printzinho, né, mano Pra fazer a thumb Mano, com certeza Eu não vou morrer Olha aqui, mano De boa Não tem como Você vai ficar aqui Até o final E vai garantir o buiá E, mano Esse bug é inofensivo Porque você não mata ninguém Você não prejudica ninguém Só o cara lá Que não vai dar o buiá Ele vai ficar top 2 Porque não tem como Porque você vai ficar aqui E agora O que acontece, mano Se tiver dois caras Fazendo o bug da tirolesa, hein Dois caras fazendo o bug da tirolesa Quem vai dar o buiá? Vai ficar lá Até alguém desistir Que tá, né, mano Mas aqui é tranquilo O bug funciona Então, tropa É isso Beijo no coração De todo mundo E tropa E fui somito Tchau 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 Tchau